dança, cânticos, jogo de cartas, entre outras manifestações culturais, foi a forma que os atletas hospedados no Instituto Agrário de Chimoio encontraram para preencher os momentos livres, trocar experiências e largar a cultura geral. Eles contam o que os motivou. Aprendi a conviver com outros, a ver a maneira deles, como é que são, a conhecer novas pessoas, aprenderam um pouco das línguas que eles falam. Aprendi de Manica, de Itagua, de Sofala, de Caleme, de Tchau. Muitos, esta pode ter sido uma simples brincadeira, mas para estes atletas foi um momento memorável. Aprendi várias coisas, por exemplo, a conversa com os meus colegas. Não sabia que a conversa poderia ser um pouco difícil, mas aprendemos a lidar com os problemas de cada um e a trabalhar como uma equipe. Sabendo que, nas nossas casas, não acordamos a mesma hora que acordamos aqui, sendo uma zona de muito frio, aprendemos a acordar mais cedo para que começássemos o nosso dia melhor. E começando o nosso dia mais cedo, temos mais disponibilidade para ajudar, temos mais disponibilidade para tratar com as nossas atividades do dia a dia. Aprendemos outras coisas, que eles são muito pacíficos. Por exemplo, os amigos de Sofala, eles gostam muito de conversar, são conversativos. Apesar de termos perdidos com eles, eles têm um mundo de esportivismo e são bons companheiros. Aprendi a falar outra língua, tipo saudare, a língua de sole. E aprendemos também como eles dançam, nos ensinaram. Nós também ensinamos a nossa língua daqui, no centro, a eles. E eles também já sabem como saudar também, como pedir água, uma coisa boa. E nós também conhecemos os outros lá. Era a nossa família que nós não conhecíamos, mas conhecemos também por causa de jogos escolares. Domingos Manhoso, comerciante em Chimoio, sublinha que o Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, recentemente realizado em Manica, foi um momento para demonstrar que os moçambicanos estão cada vez mais unidos. Agradecer pela união de todos os moçambicanos estarem juntos numa única sua província, numa cidade de uma hora a nós, acolher esses irmãos que vieram de outras províncias. Em segundo, é um ganho grande pela troca de experiência que vamos ter aqui na província de Manica, conhecer os outros, como que eles vivem a cultura em si e depois procurar nossos talentos de futebol. Além de praticar desporto e trocar experiência, este evento foi também usado para conhecer lugares históricos da província de Manica.